Oi, meninas, tudo bom? No vídeo de hoje, eu fui no Louvre conhecer essa tal aí de Mona Lisa. Achei nada demais, gente, pra ser bem sincera com vocês, tá? Mas eu tenho certeza que vocês não estão preparados pra essa conversa. O Louvre, pra quem não sabe, é onde a Beyoncé fechou pra fazer o clipe, sabe, gente? A entrada custa 18 euros apenas, tá? Esse foi o valor do clipe que ela fez, do Formation. Tudo bom? E também é lógico que eu fui ver esqueletos de dinossauro, né, gente? Então vamos lá pro vídeo, que tá incrível, que tá tudo de pão, gente. Vem comigo. Oi, meninas, tudo pão? Gente, tô aqui, gente, no Museu do Louvre. Onde a Beyoncé gravou o clipe dela, sabe por quanto? 17 euros, que custou o Formation. Olha só, gente, a pirâmide boninho aqui, gente, geral aqui. E hoje a gente vai começar esse vídeo aqui, gente, super temático, né, gente? Quadro de Mona Lisa, né, muitas coisas. Então, gente, vem comigo! Meninas, sempre tem que imprimir o Covid Pass, tá, gente? Que é um QR Code, né, que tem ali as suas vacinas, né, que vocês tomaram, né, gente? Eles pedem, assim, em todo lugar, praticamente, tá? Eu acho que vai liberar na Europa a segunda, pra vocês não sei quando vai traindo esse vídeo pro Brasil, né? Sei lá, deve ter ano que vem, nem sei. E aí, eles sempre pedem o Covid Pass, tá, gente? Só pra informar vocês, né, que não tomaram por conta do medo. Já tô dentro do Louvre, ó, a Mona, ó a Mona lá. O resto eu não sei quem é, posso conhecer essa também. A escada Caracol lá, pra vocês verem, ó, pra quem não é sedentário, desce por lá. Gente, essa escada Caracol, na verdade, é um elevador, né? Tem uma portinha ali, e é isso. Onde eu entrei, gente, na verdade, não é entrada. A entrada é agora, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Um saguão, entendeu? Pra quem não sabe, o saguão é um lugar que você fica esperando. Aí, aqui, ó, tem não sei o que que é. Mas a entrada mesmo, gente, é aqui, olha. Gente, tirei o casaco, né? Tava morrendo de calor. Mas agora tô com um pouquinho de frio. Tira a máscara. Ai, é verdade. Você tá vacinada? Nossa, tô tão destruída de ontem, que eu não queria nem aparecer sem máscara. Aí, entramos agora, gente. Agora, vamos direto pra Mona Lisa. Mereço, né, gente? Olha isso aqui. Eu parada, olhando pra uma pedra, que tá escrito um monte de coisa que eu não sei o que é. E eu paguei 17 euros pra ficar olhando pra uma pedra. Vocês têm noção do absurdo? Eu tenho, gente. Não é legal, não. Mereço. Como vocês podem ver, gente, nesse andar contemplativo, você tem uma leve noção que é tudo pedra, rocha, entendeu? Que as pessoas aqui... Vou falar baixo, tá? Que as pessoas aqui falam baixo. E eu, com toda a educação que eu tenho, falo baixo. Né? Aí, olha, umas artes. Pra quê, gente? Pra quê? Aí, eu tirei o casaco, tô morrendo de frio, já. Aí, umas pedras que, na verdade, eles ficavam desenhando. Eles não tinham papel ou caneta. Aí, desenhavam. E até tinha cor, ó. Provavelmente, era semente de fruta, né? Semente de alguma coisa. Uma fruta, um morango. Né? E aí, eles conseguiam fazer a cor. Né? Na pedra. Né? Essa aqui é um pouquinho mais nova. Mas também tem essas pedras aqui, que já não tem tanta cor assim. É o que eu acho, tá, gente? Tudo em pedra. Nossa, que evolução, né? Que foi. Que interessante. Hã? Mereço. É uma caveira. Gente, eu acho que essa caveira é banhada a ouro. Banhada não, folhada a ouro. Essa caveira aqui. Tá, gente? Essa cabeça. Hum. Nossa. Um objeto de decoração em círculo. Uma guirlanda. A primeira guirlanda europeia. E o Trudensaias. Eita, os egípcios. Eu acho que são eles, né? Os egípcios. Gente. Era legal, né? O caixão antigamente, olha. E é grande, tá? Provavelmente essa pessoa... Nossa, gente. Eu só fico assim pensando. Isso tudo era pro pé. A pessoa tinha um pezão, então, né? Mas eu acho super legal. Né? Se essa era a cara da pessoa. Banhada a ouro. Nossa. Realmente é uma riqueza, gente. É uma riqueza. As pessoas vão desistindo. Porque eu fico comentando e falo. Mas elas têm que entender que eu sou uma influenciadora, né? Influência digital, criadora de conteúdos e formadora de opiniões. Então, assim. Tem muita gente me assistindo. Aqui. E eu tô formando a opinião dessa criança. Entendeu? Imagina como essa criança vai ser no futuro. Ó, gente. Ai. Que triste. Eu acho que é um caixão pra criança. Né? Deve ter sido. Ué, mas não tem a parte de baixo. Será que era o feto? Aí ficava nesse pequenininho? Eu não entendi. Não entendi. E aqui tu fica andando, né? É bem aquele filme. O código da Vinci. Sabe? É escuro igual. Eu tinha reclamado que eu tentei ver ontem. Tá? Mas eu dormi. Eu achei o filme meio escuro. Primeiro que é antigo, né? Uma imagem velha. Eu não era nem nascida. Aqui é escuro igual, gente. Não é muito... Não é muito clarinho, sabe? Então é escuro mesmo. Então esse é um spot só que eu achei aqui, ó. Que ainda tá quebrado. Não tá tão funcionando assim. Entendeu? Mas é assim. Gente, eu acho que não era um feto, não. Porque é oco, ó. Não tem nada embaixo. Não tem uma base. Então eu acho que era só o feto. Tá na cabecinha. Entendeu? Não o quê? Não é um caixão isso? É, mas esse aqui é só o negócio que vem em cima do caixão. Tá vendo? Porque esse aqui, ó. Tem um... É, mas tá vendo que tem corpo, ó. Todo o corpo aqui. Aí o pé da pessoa tá aqui. Entendeu? Foi nesse formato. E o da criança? Mas esse não é infantil? Tá vendo que tem uma parte solta ali em cima? Porque se eu coloco em cima do caixão, o caixão já tá pronto. Sim, é a decoração. É o paninho. Aí eles preparam a cabeça e colocam em cima do caixão. Que cabeça? Tá vendo que tá solta? Sim, sim, eu sei. Igual aquela. Ah, aquela é só a peça. Sim, é. Ah, meninas. Vocês estão vendo isso aqui? É só a peça. Não. O caixão já é pronto, mas tem a peça. E vai de acordo com o tamanho da pessoa. Mas esse aqui é o infantil. É a peça infantil. Não é não. Ou é pra não? Eu pensei que fosse infantil, que eu vi de costas. Eu pensei. Agora que eu tô vendo de frente. Mas você não acha que o menos tá vendo aqui, gente? Ah, sim. Essa é a peça que coloca nesse caixão. Esse aqui é um caixão pronto. Esse aqui é a sua peça. Entenderam, gente? E tudo põe, né? O quê? Ah, tá escrito aqui? Não, eu li sim. Óbvio. São as molhas e as máscaras que ficavam junto com eles. Então, a pessoa, quando era mumificada, ela tinha a lembrança dela em uma máscara feita em argila. Então, é isso. Não entendi, não entendi. Morreu os dedão. Aham. Aí, eles faziam uma máscara dessa pessoa em argila. Aham, assim. Então, engerrava-se aquilo e ficava-se com as máscaras guardadas como lembrança. Ah, entendi. Aí, fazia do formato do roxo da pessoa. Estranho? Ah, não acho. Eu acho até, tipo... Não, eu acho estranho guardar, né? Podia ir junto com a pessoa, sabe? Fica lá, entendeu? Estranho é guardar. Estranho é dos internados. Entendi. Mas sabe que quando eu era gótica, eu ia pro cemitério. Então, estranho por estranho, é. Não sei se você tinha essa mani... Quando você já foi gótica? Nunca fui gótica. Mas porra, tu traiu o movimento, velho. Então, eu ia pro cemitério. Morreu desrespeito, mas ia. Gente, olha só, tá tudo em francês. Eles não vão aqui pra vocês, não vai dar pra ver direito. Porque aqui não tem o direito, mas só tá em francês. Nem pra colocar em inglês, sabe? Senão, eu ia saber ler. Gente, esse aqui é de uma criança. Que pra mim já é grande, já é do meu tamanho. Tá lá, tá a imagem aqui. Nossa, é tudo muito escuro, sabe? Tá me dando raiva. Eles não pensam nos influenciadores digitais. Que precisam de luz pra fazer o vídeo. Ai, vou sair daqui. Gente, pelo incrível que parecia, eu gostei dessa parte. Essa parte é a área egípcia, tá? Agora a gente vai pra área italiana. Pra que que tem isso aqui, assim? Não, pra que que tem o museu, é? Esse em si? Nossa, gente. Ai, mais escada. Nossa senhora. Ai, a gente foi pra balada, deixa eu contar. Não gostei da balada daqui. Achei estranho. É muito pequeno, sabe? Não, é grande não? É muito pequeno e tem muita gente. E as pessoas não querem saber se você tá do lado ou não. Elas querem pular, querem dançar, querem gritar. Não temeu esbarro em você. Você sabe que é do som aberto do desodorante, né? Pois é. Não, não sou. Eu pensava que era tipo... Ai, o povo exagera, sabe? E não é exagero. Exagero é deles. Mas eu entendo que o desodorante daqui é muito ruim. O que dizem as Maglínguas é que eles são os melhores do mundo em perfume. Porque o cheiro tem que ser coberto pelo perfume. Essa é a lenda, né? Não sei se é verdade. Ai, os perfumes são bons, né? Cobre qualquer CC, filho. Nossa, então tá faltando colocar perfume na axila, né? Aqui, assim, tudo. Nossa senhora, gente. Eu fiquei até pensando, gente. E se a pessoa se interessa por alguém? E tipo, o brasileiro vai pelo cheiro. Gente, você não fica com a pessoa. Tá privado a dançar com o braço pra cima, assim, ó. Nossa, eu toda hora ficava conferindo. Será que sou eu? Será que sou eu? É, toda hora assim. Será que sou eu, gente? É horrível. Nossa, o tipo de assunto que eu falo no museu, né? É sobre isso que eu gosto de falar, gente. Pequeno. Sei lá. Romanos, né, gente? Achei corpudo ele. Né? Corpudo. Ai, esse treco aqui me encarando. Nossa, eu vou chegar de pertinho. Ai, dá medo, né, gente? Olha só isso aqui de baixo pra cima. Olha, gente. Toda a detalhe e estrutura de um leão jogando bola. O romano, eles têm muito essa coisa, né? De arte na parede. Né, gente? Não sei se vai estar focando pra vocês. Vou dar zoom no 4K. Tem muito dessa coisa. Arte na parede. Ó, mais um. Ai, gente. Isso aqui é um chafariz, é... Até o chafariz aqui é bonito, né, gente? Olha, um grande sopão que dá pra gente fazer assim, comer com a mão. Nossa, lindo, lindo, lindo essa pedra. Elisei. Ai, Elisei uma pedra romana. Ai, que delícia. Gente, essa aqui não é uma estátua comum de se ver, tá? Estátua Thalia? Da Thalia. Gente, que ela tem uma máscara... Máscara de quê? Ah, sim, eu conheço. Conheço essa máscara já. Ó, a deusa da arte, tá, gente? Ela é endeusada pelos grigos, porém ela é romana. Ó, tem muita... Esse aqui é um pouquinho mais interessante, porque tem muita estátua, né? As roupas, as vestimentas. Né, gente? Eu acho interessante, ó. Essa aqui era bem estilosa. Ah, se bem que ela tá trabalhando, né? Ai, nem sei. Nossa, olha esse aqui com corpão, ó. Corpudo, né, gente? Ó, estiloso. Guerreiro estiloso, porém ele é baixinho. Bem baixinho. Nossa, olha esses aqui. Gente, pra quê? Nossa, eles eram um corpo... Será que eles eram desse tamanho, gente? Turista, com certeza. Pela roupinha, é de turista, tá? Eu conheço, gente. Quando é turista, hein? Daí o que mora aqui, que eu sou local, eu conheço. Aí, ó, gente. Olha esse aqui, que lindo. Esse aqui é feito à base de pedra. Olha, gente. Esse aqui é muito caro, com certeza. Por isso que não tem no Brasil. Vou tocar. Olha esse aqui, gente. Que coisa mais linda. Gente, a roupa dele, toda a parte de baixo é feita à base de pedra. Aquela pedra que você encontra, assim, mármore, né? Eu acho que é mármore, marmorizada. Qual o nome? Capi. Ó, o nome. Capi, tipo, Assis. Aí tem inglês aqui, de homens, eles colocam em inglês agora. Lá de baixo, não. Ó, bem bonito. Esse eu gostei. É o meu preferido. Vou comprar. Cavalona. 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 Ca, 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 va, cavalona. Eu tenho um corpão. É tudo tipo, eu tenho um corpão. Nossa, gente. Parece o burro do Shrek. Parece o burro do Shrek. Ai, ai, gente. Mas achei bem bonito também, olha. Eu já vi isso aí em algum lugar, hein? Eu já vi já, mas não sei onde, mas eu já vi. Gostaram? Comenta aqui. Nossa, que banheira luxuosa essa, né? Eu acho que eles eram altos, porque olha só como é fundo. É quase uma piscina. Ah, se bem que é mais, não é tão profundo assim, não, hein? Ó, é maior, mas não é tão profundo assim. Não compensa comprar. Ai, olhando. Que? É. Vamos lá. Ai, eu tô tentando. Não vou fazer isso aqui, gente. Eu não quero levar um tiro aqui, sei lá, uma espadada, né? Não pode tocar. Pode tocar? Vai. Então vamos. Eita. O menino é rindo de mim, viu? Ai, droga. Ela tá procurando que você tá enfiando a mão lá no dedo do... Ai. Vamos fazer a mesma foto que ela fez aqui, ó. Ela fez uma foto assim. Cadê? Assim? É, ela tá quase beijando. Mas você tá copiando... Exatamente, ela, na frente dela. Ah. Ela tá ali. Vai. Foi. Põe o óculos nele. Nele. Não, respeita. Às vezes tem que respeitar. É, eu também acho. Não, tem que respeitar os marcos. Não, óbvio que eu não vou colocar o óculos mais assim, ó. Ó. Stylish. Stylish. Eita. Tá bom. Pegava. Eu achei os boys aqui bem robustos. Nossa, e todo mundo é padrão, você viu? Só tem padrão. É. É porque eles eram da época da guerra, né? Aí malhava muito. A bunda daquela, redondinha. É, eu também senti. Eu vi também que é redonda. Só tem padrão, tem um gordinho. Talvez aquele ali, ó. É, aquele ali é mais gordinho assim, mas ainda assim que, tipo, é passado assim, sabe? Mas a maioria é padronizada aqui. Não é que ele é gordinho, isso aí não tem nem os gominhos. Igual os outros tem. E eu não sei. Provavelmente ele não era um guerreiro. Gominhos, você achando? Passou você achando ela, tu viu o jeito que ela me olhou? Não. De baixo a cima. É que eu já não vi maquiada, por isso que eu tô me sentindo mal também. Eu tô aqui de laser na minha alergia, né, gente? Mas tá bonita. Cara, esse laser é bom porque não fica glorido. Não? Sério é bom. Ou é ruim. Ou é ruim. Ou é ruim. Gente, cheguei na parte das pinturas italianas. Tá? Então tem uma cor, tem uma coisa mais viva. Tem um rosto, uma afeição. De loiro a um loiro caramelo, cachorrinho caramelo. Né, gente? E é aqui que está a Mona Lisa. Ai, que lindo lá em cima. Agora que eu vi. Eita, aqui é bem mais cheio, tá, gente? Só pra falar pra vocês que aqui é bem mais cheio. Caraca! Eles, ó... Ai, eles são famosos por pintar teto, né? Nossa, na minha casa vai ser assim, tá? Amei, amei, amei. Gente, aqui é bem cheio. Porque tá a Mona Lisa, né? Todos querem ver Mona. Ó, como é mais cheio aqui. Ai, que fome. Meu Deus. Nossa, minha barra aqui tá dando de fome. Tô de ressaca. Ai, olha que lindo. Aquela é Michelangelo? É esse do Michelangelo? Não, esse aí é do Thor, né? Vou dar o zoom pra vocês no 4K, meninas. Pra vocês verem que 4K vale mais que mil palavras, né? Ó. Ai, não sei. Mas eu conheço aquele ali da machada. Tem machadão. Nossa, gente, que coisa linda. Não conheço esse quadro, né? Esse quadro é famoso, ué? Não é um quadro. Essa pintura. Essa pintura, essa imagem, entendeu? Minha votinha. E eu conheço aquele ali. É um... Principalmente? Principalmente, né? Já fiquei com ele. Ó, Henri Cristo representando. Gente, olha isso aqui. Isso aqui não é pintado. Não é uma pintura. É escupido. Escupido. Meu Deus do céu. RF lá. Os 1K para vocês verem o RF. Referência. Gente, é muito lindo. E é a ouro. Banhar da ouro, olha. Mano, gente. Que perfeição. Meu Deus. Oi, menino. Gente, é escupido. Eu tô até agora. Eu vou dar um zoom máximo do 4K. Olha, gente. Cada detalhe. Isso aqui você só vê no canal da Blogueirinha. Tá? Porque ela, Blogueirinha, ela é... Qual o nome, gente, que dá? Ai, sei lá. Acho que é esse. Ai, Murilo. Murilo. Não sei porquê, mas tá ali. Murilo. Gente, eu tô amando tudo. Nossa, gente. Nossa, eu sou muito artista, né? Nossa, já tô até imaginando, gente. Vai ser um inferno pra ver a Mona Lisa. Porque se nesses quadros aqui eu já tô achando cheio o lugar, imagina pra ver a Mona Lisa. Vai ter fila, né? Pra tirar foto com ela. Ai, não pode ficar parado muito tempo. Ai, eu não tô com a menor paciência pra ela. Onde que é a Mona Lisa? É agora? Não pode ficar muito tempo. Eu, hein? Quem se enxerga? Gente, vou entrar aqui pra ver a estátua de Vênus. Porque eu não sabia o que era, mas... Nossa Senhora, isso aqui. Meu Deus do céu. É muito feio. Esses quadros aqui são mais pigmentados, né? São mais escuros. Não sabe por quê? É, olha. O fato de não poder chegar perto é porque tem um valor maior, tá, meninas? Olha, gente. Tem esse treco aqui que você já não pode. Gente, ninguém vai roubar. A roupa, né? Ah, e... Você não assistiu com a Gino Vênus? Não, dormi. Eles roubaram a Mona Lisa. Ah, é? Eles roubaram a Mona Lisa? As coisas dos códigos que tem dentro dela. Por que tem código dentro dela? Pra quê? É no filme, né? É no filme. Assim, é no filme que tem código. Mas eles não vão inventar isso do nada. Alguns quadros devem ter códigos que devem levar pra ouro. Alguma coisa assim, né? Gente, é muito mistério, né? Na igreja mitólica. É? É, tá assim. Por quê? Ah, muito mistério. Veja, muita coisa que eles... Até hoje tem muito mistério nas igrejas, tá? Na igreja universal. Tem mistério, a gente sabe. Olha, gente. Lindo, lindo, lindo. Meu Deus do céu, que perfeição. Gente, olha que coisa mais linda. É um roxo bonito, né? Que não tem no Brasil esse magenta. Sabe? A Glória tinha que ter gravado o clipe dela aqui. Nossa senhora, gente. Que legal, né? Eu levar isso pra vocês, né, gente? Essa cultura. Porque é uma cultura, porque é uma cultura, um cabelo diferenciado do garoto. Mas é uma cultura, entendeu? É legal levar culture pra vocês. Culture, culture. Cu... Calma. Cu. Porque eu falei cu. Culture, cultura. Nossa, aqui já tá cheio demais. Monalisa deve estar por aqui, hein, gente? Gente, olha... Olha isso aqui, gente. É uma imagem tão bonita, né? Nossa, não tem no Brasil. Vocês não encontram. É lindo demais, ó. Vou dar zoom pra vocês no 4K. Que 4K vale mais que mil palavras. Ó, isso aqui, ó. É no barbante, entendeu? Que faz a pessoa cair pra você separar. O nome é... Giraudete Trison... Ah, sei lá. A Anos Luz, olha. A Anos Luz que isso foi criado. Nossa, gostei. Eu não vou mostrar tudo pra vocês também pra não ficar cansativo. Porque eu sei que muita gente não gosta de cultura igual a mim de arte, né? Arte moderna. Nossa, mas é tão bonito. Gente, não tem no Brasil. Vocês têm que viver aqui, gente. Vale super a pena. Eu acho que super compensa, sabe? Nossa. Lindo. Parece uma caixinha de sapato, né? O quê? Aqui, parece uma caixinha de sapato, de presente. Não achou, né? Por quê? Não, por quê? Ele tá achando de sapato. Aí, gente, aqui, ó. Aqueles fones, né? São porque... Esse é um guia brasileiro que tá guiando aqui os senhores, entendeu? Então, assim, dependendo de onde você vem, né? Tem guia pra você. É que eu não preciso. Mas tem um guia brasileiro pra explicar tudo. Achei super legal. O pai tá sendo levado, eu acho. O pai tá sendo levado? O pai tá... Ah, tá sendo levado pelo inferno, né? É, deve ser. Ó, gente, olha essa imagem. É 4K. Olha... Mas é um 4K, olha. É uma pintura renascentista, não sei dizer. Olha, gente. Gente, olha essa fila. Pra você conseguir bater e ver a Monalisa de longe. Monalisa lá no fim do mundo. E essa é a fila pra você ver a Monalisa. Agora vocês se perguntam... E, gente... Eles estão esconderando alguma coisa? Eles estão o quê? A Monalisa não tá esconderando alguma coisa? Pra não deixar chegar perto? É, gente. Um quadro super estimado. Ó, zoom no 4K. Outro zoom. Dei o zoom máximo pra vocês verem como eu tô longe. E é um quadrinho pequenininho, gente. Ai, eu não quero ficar nessa fila toda, não. Gente, não adiantou. Deitei pra Monalisa. Vou pegar essa fila enorme pra tirar uma foto de longe com a Monalisa. Vou, gente. Deitei pra ela. Ó, gente. A criança pode entrar ali. Ela passou, ó. Então eu também posso. Gente, aquilo ali é um labirinto que é uma ovelha. Né? Você sabe o que é uma ovelha? Nossa, mas eu tiro tudo com tudo. É o quadro que é a ovelha. Ah, tá. Aquilo ali é o quê? Aquele labirinto é o quê? Uma cabeça? Não sei. Não é nada, gente? Ah, então deixa pra lá, gente. Gente, queria muito ver Michelangelo, mas o quê? Ah, tipo, a maioria das obras dele estão na Itália. Ah, poxa. O que que tem aqui? Aqui, não sei. Eu vi algumas pinturas do Michelangelo ali. Michelangelo, mas é famosa. Ah, a gente vê Picasso ali. Ah, eu não vi Picasso. É ovelha que a gente tá falando. Ah, tá. É uma cabeça de uma ovelha e as costelas. No Brasil não tem nenhuma, não? Brasil, né? Brasil, né? Ai, quase que eu caio. Nossa, quase que eu caio. Qual que é do Brasil e a famosa, assim, tipo... A bocura, como é tipo... Não é famosa, assim, igual a mananise. Não tem. Não tem nenhuma brasileira aqui, não? Eu não sei, não. Acho que não tem nenhuma pintura brasileira aqui, gente. Você pode ser a primeira. Nossa, você é a primeira. Aí, qual foto minha, hein? Salvo, joga uma foto minha que poderia ser uma pintura minha. Hein? Ai, podia, né, gente? Gostei. Artes da África, da Ásia, da Oceania e das Américas, tá, gente? Vamos ver se tem alguma do Brasil. Nossa, é pequeno aqui. Não tem nada, quase ninguém. Da África. O quê? É que eu acho que é parte da África. Mas era pra ter gente aqui. É que é longe, né? É, deve ser. A gente andou bastante, gente, aqui é muito grande. Dizem que são três dias, né, pra rodar isso aqui tudo e conhecer. Eu fiz em... Gente, eu fiz em duas horas. Será que a gente tá aqui há duas horas? Já? Já? Já, mais até aqui. Tipo, aqui é a África. Mas é muito... Lembra muito as de Roma, por exemplo. Assim, não... Você fala o sistema de esculpir? Sim, de esculpir. Mesmo que não seja o mesmo material, é muito conectado uma coisa pra outra. É, lembra um pouco, né? Lembra aqueles caixões, por exemplo, esse aqui. É, mas é que a África é, tipo... É mais pro... Acredito que é mais pro Sul da África. Aquele é no Egito. É mais para o Egípcio, né? É que eu lembro mais da África dos Jogos Olímpicos, né, que teve. Ah, é o que eu lembro, gente, que foi quando eu nasci, né? Ai, que horror, gente. Que nervoso. Nossa, um prego, aí parece... É um cachorro cheio de prego. É moderno. É, moderno, eu gostei. É moderno mesmo, né? Bem moderno. Moderno, porém, nem tanto, porque olha os pregos. Não são modernos os pregos. Eu faria com um parafuso. Eu faria com Lego. Lego, sabe? Lego ia ficar legal. Lego ia ficar legal, né? Fica legal. Com o Lego. Ah, do século XVIII? Hoje em dia seria com Lego. Lego, é verdade. Né? Ia ficar incrível com Lego. Você poderia criar seu museu. Aham. Não, aqui mesmo, para por aqui. Ah, por aqui? É. Esse é um contraste legal. Oceania, eu gosto, porque eu já me... Eu reconheço um pouquinho mais. É Ave de Páscoa, o nome? Oi? Ave de Páscoa? Não, Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa tem algum desenho, né? O quê? É Madagascar? Não, mas é Madagascar. Ah, não. Ah, não. Qual o desenho que tem o filme? Ah, mas esse eu não vi. Eu pensei que você manda a Madagascar. Mas é parecido, não é? Tem uns que falam, né? Se eu vou... É não, que tem esse treco. Que tem esse treco aí. Ah, eu já sei aquele... Aquele jogo de Playstation, que eu queria muito. Ah, e o Crash. Crash. Não tô falando besteira, não. Eu sei o que eu tô falando. Não pode mexer, mas eu queria muito. Mas eu não vou me arriscar, não. Vai que apita alguma coisa. Mas é bem bonito, né? Gente, a América do Sul é aqui, ó. E, tipo, se tiver alguma coisa do Brasil, né? É pra estar aqui nesse corredorzinho. Mas eu não tô vendo nada do Brasil, gente. Ó, nada do Brasil. México. México, né? Ó, México. Tudo México. É tudo México, gente. México é América Central. Então não é aqui, não. Ai, é ali, ó. Tá abertada. Vamos ver se tem alguma coisa do Brasil aqui. Ai, sei lá. Um ovo de codorra, não sei. Qualquer coisa do Brasil. Não tem nada do Brasil. Linda, ó. Mas não é do Brasil. Da Colômbia. Colômbia. Grande. Ai, nem sei o que lugar é isso. Mas, tipo, o Brasil é Colômbia, né? Não, é Colômbia? É o quê? Colômbia é o quê? É. Ah, não é Colômbia, não. Ah, tá. Mas aqui não é América. Aqui é América do Sul, aqui é Colômbia. É Colômbia. É só que tem Brasil, que é só assim. E não tem nada do Brasil. É. Não tem nada do Brasil, gente. Tentei, tá? Achar alguma coisa do Brasil pra vocês, mas realmente, no Louvre, não tem no Brasil. Não tem nada do Brasil. Chato, né? Gente, que frio que ficou aqui. Eu não consigo nem... Nossa, gente, aqui fora é muito frio. Já saí já, porque tinha que sair, né? Bom, agora tem que sair. Chega de cultura, né? Vou mostrar pra vocês o lugar, né? Que é lindo. Que é perfeito, né? Não tem no Brasil. Dior, representando... Ah, olha, gente, deve ser caríssimo colocar, né? Um... É um... Ai, qual é o nome desse treco, gente? Um... Ai, qual é o nome desse treco que eles usam pra anunciar? Ai, não sei, mas é caro. Não tem. É tão legal esse trabalho que eu faço com vocês, né, gente? De levar a arte. Bem ou mal, isso é arte, gente. Ai, minha... Ai, meu Deus, vai ficar tão carozinha. Será que vai me levar? Eita. Olhos. Polícia. Ai, que medo que eu fiquei. Fiquei com medo. E vergonhada. Que vergonhada. Fiquei com medo dos policiais. Morri de medo, gente. Morri de medo. Não gosto. Fiquei com medo. Gente, Dua Lipa. Dua Lipa fazendo ali a propaganda pra Yves Saint Laurent. Perfeita, né, gente? Ai, me sinto tão Dua Lipa, às vezes. Olha, gente. Ai, o perfume dela é maravilhoso. Eu tava louca pra levar um perfume da Dua Lipa. Talvez eu leve. É que eu não achei barato e não é da Dua Lipa, assim. Vender o perfume não é dela. Já é uma linha que ela só tá fazendo publica, propaganda. Oi, meninas. Tudo bom? Hoje a gente vai no Museu de História Natural, aqui em Paris. Na verdade, eu não gosto, gente, dessas coisas. Eu não gosto, tá? Mas eu vou entrar, né? Vem, vem, vem comigo. Seu sonho é o quê? Ver uns queridos de um dinossauro. Sabe esses que a gente vê na TV? Meu sonho é ser famosa. Era esse. Gente, ai, mereço. Olha isso. Só o osso, gente. Ai, se o outro também resolver sair da frente, né? Eu mostro pra vocês. Gente, parece até uma escola de samba. Sabe o malo de uma escola de samba? Gente, é igualzinho. Ai, tem um chamando aqui. Ah, tem que pagar? Minha vez, tia. Minha vez. Tchul. Tchul. Ai, passou, graças a Deus. Nossa, tá escrito em português. Sim, thank you. Merci. Acho que tem que ter que entregar o que pra ele, né? Então, tá regulando, com um regulamento chato. Gente, olha só. É assim, ó. Não sei se vai tá focando pra vocês. Tá, o ingresso. O que que tem que dar pra ele? Não tem nada. Ah, não? Agora, mostra as colas de samba. Olha só. Já vi, vamos. Gente, aqui pra você visitar um museu, é... Ai, o que? De arte moderna? Nem sei. E aí você paga 10 euros pra poder ver esqueleto de dinossauro, tá? Como vocês podem ver. Assim, gente, já que não tô nem com vontade de mostrar nesse vídeo que eu tô gostando, entendeu? Porque eu não gosto dessas coisas, assim, sabe? Eu acho meio... Pra quê, entendeu? Nem sei se existe o mesmo, às vezes... Porque eu não acredito que isso daí é osso de verdade. É osso de verdade mesmo? É. Ai, gente, eu não acredito. Não adianta. Queria enfiar essas coisas na minha cabeça. Aqui, gente, é a evolução do ser humano, né? Que quando o homem veio do macaco, né, que dizem... Eu fico pensando até como que a gente vai se tornar depois. Porque começou com a cabeça pequena, ou era bebê. Aí depois, ficou cabeçudo. Nossa, esse aqui, gente, dá medo, né? Aí depois a gente virou assim, né? Esse esqueleto aqui do meio. Entendeu? A gente, na verdade, ficou mais reto. Se na medida do possível a gente for indo pra trás, a gente vai ficar bem, tipo... Não tem no Brasil. A gente é normal, né? Dá muita criança aqui. Dizem que é de verdade. Será que eu posso... Ah, não pode mexer. Tá, não pode. Não pode mexer. Ah, eu queria tocar, só pra ver, sentir o osso mesmo, sabe? Como que é um osso, entendeu? Mas deve ser igual gesso isso. Ai, sei lá, não vejo a menor graça, gente. Tô andando aqui. Vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Família de Rhinolofidae. Hum, interessante. Assim, ó, é legal porque eu mostro uma coisa diferente pra vocês, né? Isso sim é um museu, tá? Não é o que tem no Brasil, não. Porque no Brasil as coisas eu acho muito incompleto. As crianças daqui são diferentes. Elas não são griteiras. No Brasil as crianças são muito griteiras. Nossa, olha esse aqui. É o quê? Será que é um osso de uma girafa? Porque parece uma girafa. Será que a girafa já existia antigamente? Aí hoje em dia as girafas que tem... A girafa veio do dinossauro. Eu acho que veio. Nossa, enorme! Ó, criança quietinha, né? Ficou ouvindo a mamãe. Acho tão fofo criança assim. Não tem no Brasil. Nossa, gente. O dente de sabre. Se não é dente de sabre, parece muito. O dobenadai. Morse. Ó, o dente. Nossa, gente. Era um dente grande. Isso mata alguma pessoa. É tipo uma arma mesmo, esse dente. Ó, as garras. Agora, de quem é, eu não sei, tá? As garras, como que é? Nossa, interessante. Eu falei mal, mas agora eu tô gostando. Porque eu vi o dentão de perto. Esses aqui são os mais magrinhos, né? Os patinhos, os flamingos. Acho eu, né? Isso, assim, o flamingo da época do dinossauro. Hoje em dia o flamingo, ele é mais bonitinho, mais fofinho. Mas na época do dinossauro, era esse flamingo grotesco. Que é do meu tamanho, inclusive. Nossa, olha a sua salve de rapina. Ah! Ah! Ai, gente, olha esse aqui. Esse aqui ainda tem no Brasil. Será que esses animais ainda tem no Brasil? Nossa, esse aqui tem no Brasil. Eu já vi já. É o que leva o bebezinho. Caramba! Gente, eu sou muito estranha, né? Eu falei mal, mas eu tô gostando agora. Gente! Ai, tem cavalona! Vou mostrar pra vocês. Cavalona! Cavalona cheval. Será que cavalo em inglês é cheval? É, sim. Grande cheval. Nossa, ó. Aí é que mostra mais ou menos, né? Olha só, gente. O esqueleto de um cavalo. Nossa, o cavalo por dentro é feio, né? O esqueleto do cavalo. E esse aqui é a cavalona mesmo. Nossa! É uma cavalona triste. Quase que eu caio. É uma cavalona triste. Tristinha. Isso aqui eu não sei o que é. Deve ser um cachorro. Sei lá. Esses animais que estão aqui não existem. Nossa, nada a ver. É. Aqui é o elefante africano. Ah, o africano, né? Diferente. Mas existem esses animais ainda. Você fez pra falar com os dinossauros. Queriam os dinossauros. Mas ali não são aqueles, não? Não. Ah, não? Eles são o domífero. Ai, vou voltar lá então, porque eu falei errado. Gente, esses animais aqui existem, tá? Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas existem. Eu pensei que era dinossauro. Ah, e agora que eu tô vendo o boi, a boiada. Olha só. Zoom pra vocês no 4K. É boi. Então tava certa quando eu falei que aquilo ali era um girafê. É uma girafa. Esse aqui eu não conheço, não. É um alce. Ai, achei mais interessante do que dinossauro, gente. Na moral. Aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é um touro? É um búfalo africano. Esse aqui é um chifre de um búfalo e um esqueleto. O chifre não faz parte do esqueleto. Chifre é chifre mesmo, tá? Não tem osso, não. Caraca, que interessante. Agora eu gostei. Viu? Tava certo. Era girafas. Caramba. Eu adorei. Eu não queria ver dinossauro. Eu queria ver isso. Na verdade, eu não queria nem ver, gente. Tá? Mas pelo menos se aproxima de algo que eu sei. Tá na minha realidade. Que eu sei, né? Bem que eu tava desconfiada. Ai, aqui, ó. O canguru. Canguruzinho. Olha, o esqueleto do canguru. Nossa, fala bem tortí. Olha lá. Quero saber o que é tortí. Ah, tortí é tartaruga. Vou lá mostrar pra vocês, gente. É tortí. Ó, gente. Uma tortí. Que é tartaruga, entendeu? Nossa, aprendi com a criança. Gente, por que que é importante fazer intercâmbio? Seja de inglês, em francês. Eu aprendi com a criança, lá atrás. Ela falando... Olha, tortí. Olha, que é tortí. E eu achei bonito o jeito que ela falou tortí, entendeu? Pra mim, tortí lembra a torta, né? Alguma tortinha. Entendeu? Mas não. A tortí que ela tava falando é isso aqui, ó. Tortí. Olha, tortí. Tava lá falando tortí. Entendeu? Esse é o esqueleto da tartaruga. Não tem muita coisa, não, gente. Olha. Por dentro da tartaruga é pouquinho. É mais o casco mesmo, né? É mais o casco da tartaruga. Nossa, eu amei. Amei a tortí. Lê, 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 tortí. Ó, tortí de irmã. Não sei o que é, mas não tem no Brasil. Aqui, ó, a tortí já grande. Aquela tortí marinha. Nossa, a tartaruga. Desculpa, gente. Quando eu aprendo, eu sou assim, tá? Eu esqueço realmente de falar português. A tortí de água marinha. Aí tá aqui, ó, a pata dela, que é uma cauda, né? Que faz ela nadar. Nossa, aí, ó. Pequenininha, né? E vai crescendo. Ah, não. Isso aí é um pijão ramê. Pão tem no Brasil. Nossa, gente, eu adorei a ave de rapina aqui, ó. Vá tu, por favor. Falvê. Ó, ela é grande, tá? De braços abertos, ó. Tive que até afastar. Qual o tamanho do seu cérebro? Qual o tamanho da sua consciência? Eis a questão. E olha, gente, é o tamanho de alguns cérebros. Esse aqui, ó. O cérebro do macaco. É desse tamanico. Eu achei pequeno, tá? Ó, chacal. Eu não sei o que é um chacal. Ó, da lhama. Tá escrito lama, deve ser lhama. Lhama Hanachus. Olha, eu achei até grande. Não sei se vai estar focando. Gente, o elefante africano. Esse aí é tipo mamute. Eu acho que é o mamute, né? Que tem na Era do Gelo, né? Nem é tão grande assim. Assim, a grande tem uma patona, né, gente? Olha só isso aqui. Zoom no 4K pra vocês, meninas. Mas é grande, mas não é tão, tão, sabe? Como parece. Como eu pensei. Eu achei até pequeno, assim. É grande, mas é pequeno, entendeu? Entenderam, né? Esse aqui é o elefante da Ásia. Nunca vi. Nossa, que tartaruga enorme! Vou até tirar o zoom aqui, olha. Que enorme é essa? É de onde? Não é do Brasil, óbvio, né? Não é de Noronha. Tortuí Lut. Nossa, essas tartarugas... Essa família de tartarugas é grande. Ai, que legal. Ela tá desenhando. Ela tá desenhando. Tem que ficar perto de você, mas eu também tô dando a informação correta aqui pra elas. Gente, esse aqui é o Boto cor-de-rosa. Ele é um peixe ou é um mamífero? O Boto? O da lenda é um peixe. É os dois, né? É um peixe mamífero. Porque também pode ser. O peixe também é mamífero, não é? Não? Então, é melhor você falar. Então, é um mamífero aquático, né? Toda isso aqui, baleia, tudo. Não é um peixe, também é mamífero. Mas, é, peixe é uma classificação, né? Peixe tem algumas... Tem nada... É, barbatana. Esse aqui não tem barbatana. Olha a barbatana dele. Esse é o Boto cor-de-rosa. É com dedos, tá vendo? É com dedos. Mas esse Boto cor-de-rosa não é do Brasil? É do Brasil, é da Amazônia. Ah, olha a Amazônia representando aqui, ó. Brasil representando a Amazônia. Tem um animal do Brasil, tá vendo? Gente, aqui fora, aqui na Europa, não é... Assim, Rio de Janeiro é famoso, mas não é tão rio. É mais Amazônia, né? Manaus, não é? Exato. Viu, gente? Olha o dente dele. Muita gente acha... Eu achei pequeno. Mas é um dente. Você não vê isso num peixe. Você vê isso num mamífero. Então, como que você classifica o animal como mamífero? Pelo algumas características, tipo... Pelo sabor. Ai, que horror. Meu jeitinho. Gente, olha, isso aqui é a baleia. Olha só. O que faz a baleia gorda, na verdade, é a barriga, né? Entendeu? Ó, a costela da baleia. E vai até aqui o final. Essa é pequena? É. Calma, eu vou mostrar a outra. Mas você tem que esperar. Gente, olha a baleia do meio. Essa é o quê? A Friwilli? Acho que é de Bart. E a Friwilli? Essa aqui, será? A Friwilli é grande. Eles não devem nem... Aqui na Europa não devem nem... A Friwilli é orca? É orca. Ou essa é a orca? Essa é a orca. A orca ainda é maior que essa? Essa é maior que essa. Nossa, gente. Qual o nome dessa baleia? Acho que é a Jubarte. Nossa, gente. É a Jubarte. Essa aqui é uma Jubarte. Então, seria essa aqui, né? Da frente. Gente, olha só. Lá atrás. É muito grande, né? Caramba. Gente, a maior baleia do mundo é a baleia azul. Tá? Então, essa deve ser a baleia azul. Mas o esqueleto não é, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês agora o dente de uma outra baleia. Que tá lá atrás. Vocês lembram quando o Nermo fica preso dentro de uma baleia? Não lembro. Você lembra? Eu não. E o Pinóquio? Pinóquio também fica preso dentro de uma baleia? Sim. Tem uma história bíblica que ficam também presos dentro de uma baleia. É dessa baleia? Porque esse aqui é o dente dela. Não é dente, é uma cerda. Ah, por isso que fica preso. É uma palha, na verdade, gente. Vou dar zoom pra vocês no 4K. Olha, como se fosse uma palha. Olha, gente. É enorme. Cabe você na dente? Como que? Facilmente. Facilmente. Nossa, dá pra fazer uma festa lá. Dá pra fazer a minha festa lá. Aí, aqui sim, a barriga dela, né? Onde tá a costela. E a cauda nem é tão grande assim, se for parar pra pensar. Ó, perto da baleia. Coloca muita pele e carne aí, junto. Porque aí tá só o osso. É, é verdade, é. Aí, aqui, ó, é a barbatana dela, né? Uhum. Que é a pata, como se fosse. Que faz ela nadar. Ai, não pode tocar. Eu queria tocar só um dedinho. Pronto, toquei. Rapidinho, pelo menos. Ai, toquei. Nossa, gente, interessante. Vamos embora? Tem um segundo andar. Ai, que saco! Agora, gente, a gente vai lá em cima, né? Escada. Não é elevador. Como eu falei pra vocês aqui em Paris, já não tem esse costume. Aí, ó. Aqui foi Anatomy Comparé. Tá aqui, vértebres, né? Aí o primeiro andar é vértebres possíveis. Não tem no Brasil. E o terceiro e último é planta, caracol, né? Cachorrinho, caramelo. Né, são essas coisas. Então, a gente agora vai subir uma escadaria da Penha. Pra poder ver essas coisas, coisas que eu nem gosto. Gente, aqui já é a parte dos dinossauros, né? Como vocês podem ver. Gente, se vocês não gostarem desse vídeo, eu super entendo, tá? Porque eu também não gosto de ficar vendo essas coisas, não. Acho uma palhaçada. Mas, né, sempre tem um público que gosta muito, né? Que é um público mais inteligente. Ou um público que nem eu, que vem forçado, né? Aqui eu vou filmar vocês. Só vai ter uma musiquinha de respeito ao frango, tá, gente? Porque eu não entendo nada. Ah, não. Antes de respeito ao frango, olha isso aqui, gente. Nossa, que legal. Parece uma maquete, né? Parece, na verdade, um dinossauro num estrogonofe. Deu até vontade de comer estrogonofe agora. Olha isso aqui. Enorme, olha, olha. Espeite o frango, 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 frango também é ser humano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, rádio, oito, nove, dez. Esse é o valor do frango, esse é o valor do frango, esse é o valor do frango. Passando aqui pertinho. Vamos ver se... Vai que eu esbarro nele, assim, que vai que eu chamo a atenção dele, porque tava logando pra... Ai, ele tá com a mulher. Ai, que saco. Viu com a mulher. Mas ela tá bem longe dele. Tô pronta de novo, para sem mamãe. Ai, gente, eu mereço agora, né? Vou passar de novo, já é a terceira falta que eu dou aqui. Vocês viram? Oi, amor. Oi, amor. Tá gostando? Tá adorando. Tô amando. Eu tô amando também. É um sonho de criança. É. É fácil, assim, sim. Ai, que sonho lindo. Tô amando. Cuida de sal, né? Cuida de sal. Ah, vai lá então, que eu vou continuar dando uma voltinha aqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Eita, dá uma olhada. Ai, que legal. É, aí tem aqui, ó. Disfarça, tá? Disfarcer. Disfarcer aqui. Ai, gente, que lindinho, né? É, que fofinho. Que fofo. Cadê, 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 cadê? Ai, tá com a mulher dele, nossa. Ela é pegajosa demais também. Que inferno. O que que tu falou? Tem algumas... Algumas vezes que eles vão escavar os dinossauros, eles não podem tirar. Pra não danificar e extrair tudo pra terra. Ah, e por isso que tinha um lá que tava num negócio, laranja. Eu falei que era um dinossauro, um estrogonofe. Parecia muito. Aí devo até dar vontade com um estrogonofe. Nossa, uma ave de rapina. Ah, não, é um alce. Um alce para a Siasa, né? Gigante. Nossa, essa é maior que eu. Me acolhe. Nossa, gente, olha isso aqui. Credo. É um bicho preguiça gigante. Nossa, um bicho preguiça gigante. Hoje em dia o bicho preguiça ficou menor com o passar dos anos, né? Foi diminuindo. Olha, isso aqui é um... Parece o Edu. Gente, tem o maxilar do Edu quando ele fez aquele preenchimento, né? Quando ele fez harmonização. Nossa, tá igualzinho o Edu com harmonização. Saulo, compara. Gente, encontrei o esqueleto dele com harmonização. Aí tem umas pedrinhas aqui. Um... Um oráctus. Nem sei, gente. Mentira, tô falando que é oráctus. Mas eu nem sei se esse nome existe de oráctus, ó. Um peruniano. Ai, que nervoso no dente que dá. Lembra da... Da... Era de gelo? Ai, desse bicho não. Mas olha que nervoso que dá, gente. De ficar olhando pra esse treco. Eu, hein? Parece um tatu. Ai, que nervoso, não? Não gosto. Não gosto, gente. Parece uma pedra, uma rocha. Que treco enorme. Eu, hein? Mereço. Ai, gente, aqui o mamute. Não sei se vai estar focando pra vocês. É um mamute enorme. Mamute chama a atenção de todos, né? Tão vendo? Nossa, mamute... Esse é o da Era do Gelo, né? Mas vamos assistir a Era do Gelo? Vamos, claro. Vamos assistir a Era do Gelo. Gente, esse é o mamute da Era do Gelo mesmo. Tá? Ai, sim é grande esse da Era do Gelo. Ó, tão vendo? É esse. Ah, não. Esse não. É outro. Peraí. Ó. Gente, é muito grande. Eu tô passada com a grandeza. É tudo muito feio, né? Nossa, olha aquele gay. Ai, olha ele. Ai, olha ele. O bonjo. Olha. Olha, gente. É isso aqui. Ai, cansei de ver isso. Nossa, tchau. Gente, os ovos. Os ovos de quê? Ah, de uma ave aí e tal, né? Ave, dinossauro, ao mesmo tempo. Sei lá. Tá? São os ovos grandes, né? Grandão. Não é o que ovo de Páscoa. Gente, o dia promete ser assim, né? Tá? O dia todo assim. Vai continuar assim. E eu nem fiz nada pra chover. Nem fiz. Sabe o que eu percebi, gente? Que quase não tem acesso pra... Qual é o nome que você falou? Acessibilidade. Tá. Quase não tem acessibilidade, gente. Que é tudo escada. É tudo escada. Lá no elevador da minha casa também. Só cabe duas pessoas. Eu acho importante a gente falar isso. Eu vim aqui pra Paris pra fazer revolução aqui. Sabe, gente? Tá? Então é bom pra vocês saberem até. Né? Muita gente que não tem muito. E se tem, não é pela entrada principal. Sabe? Que eu não tô vendo. E tô tupueno. Minas, peguei pra ver código da 20, tá? A gente hoje entrou ali, né? Que é debaixo do Louvre. Tá, gente? Só pra vocês verem que... Mas hoje não tá assim, não. Com esses, né? Você viu? Não tem essas seguranças. Inclusive, não é nem segurança. É só uma moça qualquer, né? Ali sentada. E não tem... Qual o nome? Não tem essa roda gigante que tá ali? Tem? Nossa. Não tava vazio também. Ai, que lindo. Não tinha isso, não. Mas se tinha, a gente não viu. Nossa. É isso, a gente tá vendo? A gente tava aí, ó, parada aí. E realmente é desse jeito. Ó, mas não tinha essa placa ali, tá vendo? Aquele treco? Eles não colocam mais. Hoje em dia é meio QR Code, né? Esse livrador, será que é aquele livrador caracol? Não. Então a gente não tava nessa parte. Tá. Ai, eu lembro... Eu lembro dessa cena aí. Gente, eu tava vendo o filme, como é que o padre recebeu ligação no avião? E naquela época ainda, né? Olha isso. Ai, que mentiroso. Vou dormir.